Fala da puta Mentira, essa barca aí não é tua não Olha a sua computadora aí Essa barca é tua, véi De rocha Vem cá, véi Zarozão, cabuloso De rocha, véi Deixa eu ver, deixa eu ver Tá, porra Ó aí, véi, já tá com ela Me arruma aí, aquela lá, véi Aí a gente tá vendo que vai passar o pé Meu pai falou que vai me pegar os quadros Eu vou montar pra ele Não, véi, aquela deve ser minha Pega aí, pega aqui É, daí é meu caralho Pera aí, a bicicleta era do pai dela, sabe Para, moço Ó aí, se é dela, se é dela Eu vou pegar pra cá agora Minha mãe falou que nunca mais te viu E quando te viu Eu te viu Tristão Não, vi ela não morre, véi Vai parar de ser pau no cu ali E bota a foto pra mim Essas desgraças Ó os cabelos Tá, mano, véi Ó todos os meninos, tá jogando Altos, altos, sabe o que é altos? E os moleques jogando aí F*** Ó isso, como é que tu sabe? Meu filho Quero te se filote comigo? Certo Tá Você vai pegar a diamond? Vai lá, eu vou proteger ali a bandeira. Pode ir lá. Você vai lá, eu vou pegar a diamond, o foco e protogen. Pode ir lá. Tchau, tchau. 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 Beleza, eu tô pegando madeira aqui pra poder fazer lá. Beleza, eu tô pegando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Faz uma base aí em cima, por causa que vai que atacam aí eu já vou direto. Aqui em cima. Não precisa ser uma casa, mas só uma base mesmo. Vamos lá. 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 Aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.